Olá pessoal, tudo bem? Para aquelas pessoas que efetivamente não conheciam e que através dos vídeos aqui do canal estão tendo acesso a informações sobre as funções dos vereadores, representantes da população junto ao órgão legislativo local, bem como para você que tem me dado a honra de sua companhia e que já possui uma boa noção das atribuições dos nossos mandatários, vale o registro de que uma das funções dos parlamentares municipais por não ser exercida de forma habitual e em razão da sua atipicidade, por muitos vem sendo subjugada e relegada indevidamente a uma condição secundária, não significando com isso que não seja importante e digna de registro. No vídeo dessa semana, embora pareça a remake da semana passada, onde apresentei a função de fiscalização e controle, vou falar sobre as ações que se encontram intrinsecamente ligadas à imposição de sanção aos agentes políticos municipais, detentores de mandato eletivo. Para tanto, neste vídeo, irei tratar da função legislativa julgadora. Na boa doutrina do professor José Alfredo de Oliveira Barracho, a missão do Poder Legislativo, por força das disposições constitucionais e forte na acepção da teoria do Estado Democrático e do Direito, está ligado à sua responsabilidade política de vigilância sobre os fatores que contribuem para que a máquina pública não seja objeto de negligência, desonestidade, incompetência, desmando e prepotência. Neste viés, vale mais uma vez o registro de que o Poder Legislativo e, por consequência, os vereadores, são os responsáveis pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional do município e o faz com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado no exercício do chamado controle externo da administração pública. Contudo, qual a consequência lógica do exercício da fiscalização e do controle sem que, sob o agente político, incauto e improbo, não pese a aplicação de sanção político-administrativa? Não é novidade que, na legislação pátria, uma série de medidas de cunho administrativo, cível e criminal, são oponíveis a gestores que, por ação ou omissão, tragam prejuízo ao erar. Assim, tais agentes, ao deixarem de agir dentro das normas pré-estabelecidas, descumprindo com isso o ato constitutivo da República, já que o Brasil, com a promulgação da Constituição de 88, passou a ser um Estado democrático de direito, no qual cada um é submetido ao respeito do direito, do simples indivíduo até a potência pública, precisam ser responsabilizados pelos seus atos. É neste contexto que a própria Constituição estabeleceu, em favor do Parlamento local, a atribuição de julgar e, se for necessário, impor sanções aos agentes políticos locais, detentores do mandato eletivo, que, em razão do exercício das atribuições, infringem as normas das quais deveriam seguir por expressa previsão legal. Ciente desta condição, não raras as vezes, mandatários passam a se postar em um pedestal por imaginar que o poder de julgar alguém, quer quem seja, dá a ele status sobre os demais, o que não é verdade. Em contraponto a tal posição, em minhas palestras, costumo usar uma frase atribuída a Stan Lee, mago dos quadrinhos, que, sabiamente, em uma das aventuras de um dos seus principais heróis, o Homem-Aranha, deixou registrado para todos nós de que grandes poderes trazem consigo uma carga enorme de responsabilidade. E, assim, tento mitigar o ímpeto daqueles que imaginam ser a função de julgar algo espetacular. Realmente, há de se considerar que poder decidir sobre atos e, consequentemente, sobre a vida pública de um agente político no atual cenário deve ser algo minimamente interessante. Mas a responsabilidade, convenhamos, é Hércula. Sendo assim, em quais casos o parlamento local será legitimado a exercer as funções de juiz? Em que condições pode o vereador decidir sobre a regularidade dos atos dos nossos mandatários? Mais uma vez, vamos socorrer da excelente doutrina do mestre Giovanni da Silva Corralo, que definiu serem duas as situações que, definitivamente previstas em lei, fazem parte do rol das atribuições julgadoras do leis nativo. A primeira está intimamente ligada com a função fiscalizadora de controle, uma vez que o controle externo municipal tem seu ápice quando do julgamento das contas do prefeito pela Câmara Municipal, após efetivamente a emissão do relatório prévio pelo Tribunal de Contas do Estado. Já a segunda, decunho político, externo controle popular sobre aqueles investidos em mandato eletivo nos termos do Decreto-Lei 201 de 1967 e demais normas congêneres, das quais posso citar lei orgânica e regimento interno. Vale o registro que ambos os julgamentos possuem efeitos diversos, indo desde confirmação pela Câmara de imposição de multa e glosa pelo Tribunal de Contas até a decretação da perda de mandato por infração político-administrativa. Da mesma forma, podem inclusive ser uma consequência da outra, desde que obedecidos os princípios constitucionais, resguardando aquele que é julgado o direito à mais ampla defesa e ao devido contraditório. Para tanto, é indispensável que seja observado durante o exercício da função julgadora pelo Legislativo, os instrumentos processuais válidos para cada espécie, ou seja, atenção ao devido processo legal, bem como obediência a todos os mandamentos válidos, sob pela denulidade, pela via judicial, já que esta, data máxima vênia, é a única intervenção possível do Poder Judiciário em face dos atos do Poder Legislativo. Para casos onde não há previsão específica, há de se consultar a legislação processual civil e penal para seguir tanto os ritos como os rituais já consagrados pelos tribunais a cada caso específico e, assim, salvaguardar não só verdadeiramente a realização de um julgamento justo, mas a aplicação de uma decisão ou imposição de pena correta no estrito sentido da lei, nem para mais, tampouco para menos. Julgar não é uma função fácil para ninguém. Imagine para quem, como vereador, que raramente exercita tal função. Segundo Sócrates, há quatro características de um bom juiz, sendo elas escutar com cortesia, responder sabiamente, ponderar com prudência e decidir com imparcialidade. Com base nisso, vale a reflexão de que não podemos exigir ou admitir do vereador que no exercício da função julgadora julgue tão somente pelo prazer de sentença e dos efeitos que ela possa trazer consigo, pois, assim como em nossas vidas, não se deve fazer o que aparenta ser fácil, mas, sobretudo, fazer o que é correto. Pense nisso. Por hoje era só. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho